O fenómeno de 2018 está de volta. Se procura o amor. O número de solteiras em Portugal não para de aumentar. Chegou a altura de dar o derradeiro passo. E mudar a sua vida para sempre. E um de vocês é o mesmo que chegou aqui há uns meses. Inscreva-se já na segunda temporada de Casados à Primeira Vista.